Fala aí galera que acompanha o canal Exercícios em Casa, tudo bem com vocês? Sou o personal Fael, tô aqui com a minha noiva Juju e hoje, galera, a gente vai gravar um vídeo de treinamento HIIT pra vocês, beleza? Galera aí que tá correndo atrás aí pra queimar as gordurinhas, porque o verão tá chegando e você que quer ir pra praia, tá com o corpinho bem definido pra ir pra praia, vestir aquele biquíni legal, vestir aquela sunga. Então, sem enrolação, já vamos pro treino, vamos lá? Bom pessoal, então como que vai funcionar o nosso treino? A Juju vai fazer oito agachamentos, a gente só vai utilizar o sofá aqui de casa, beleza? A Juju vai fazer oito agachamentos, seguidos do exercício Mountain Climber por 10 segundos, seguidos de quatro flexões de braço, tá? E a gente vai fazer esse circuito durante cinco minutinhos. Bora, Juju! Força! Vamos começar. Agachamento. Juju, toca o bumbum lá no sofá, não deixe o seu joelho ir muito pra frente, tá galera? Sempre encostou o bumbum, já salta. Conta oito, Juju. Bora, foram dez, não tem problema. Bora, Mountain Climber é esse exercício onde você apoia o braço no sofá e vai flexionando o joelho bem rapidinho pra acelerar a sua frequência cardíaca. Deu dez segundinhos, flexão de braço, só quatro movimentos, beleza Juju? Juju, apoia sempre a mão, sempre na pontinha do sofá, pra ficar mais firme do seu pune, tá? O sofá, normalmente, o sofá é muito macio e acaba machucando. Não tem descanso, galera. O descanso vai ser em movimento por 15 segundinhos. Então, você vai dando os seus saltitos laterais por 15 segundos pra não deixar baixar muita frequência. Vamos lá? Bora, tudo de novo. Bora, Juju. Força. Vai. Dez. 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 Foram dez de novo. Agora vai ser dez, vão ser dez saltos. Bora, Juju. Força. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Flexão. Bora. Um. Força. Dois. Ótimo. Tá indo bem, né, Juju? Quatro. Quinze segundinhos de intervalo. Vamos lá. Vamos lá, Juju. Vou fazer junto com você, Juju. Bora, bonitinho. Toda? Vou fazer essa parte. Vou fazer só essa parte, só. Só a parte do descanso, tá? Na verdade é porque eu tenho que prestar atenção no movimento, ver se ela tá fazendo tudo certinho. É porque eu não quero fazer, não. Bora, Juju. Terceira. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Força. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Bora. Flexão. Flexão, Juju. Força. Força. Ah, flexão. Monte clinger. Monte clinger. Força, força, força. 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 Foram três. Vamos lá, continua. Tá cansando já, né? De zero a dez, qual o nível de cansaço, Juju? Nove. Nove? Bora. Força. Vamos quatro. Vamos tentar fazer cinco. Deixa eu ver quanto tempo já foi de vídeo aqui. Continua, Juju. Pode ir. Bora. Já foram três minutos e quarenta. Bora, Juju. Bora. Acaixamento. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Bora. Vamos tentar fazer cinco. Vamos. 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 Dez. 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 Flexão. Voltando a Juju para treinar hoje, hein, galera? Quem quiser ir junto, é só voltar o vídeo lá e começar junto com a Juju. Força. Quinze segundinhas para descansar. Só mais uma, hein, Juju. Aguenta? Vamos ver, né? Galera, treino de cinco minutos só, hein? Você vai fazer um dia sim, um dia não, esse treino aqui. Eu tenho certeza que você melhorar a sua alimentação e fizer esse treino, você vai ter bons resultados. Treino simples, treino arroz com feijão. Bora, Juju. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bora tomar um tempinho. Galera, cada um tem um condicionamento físico diferente. Você está começando, faz o agachamento sem salto, faz só três minutinhos. Começa fazendo bem levinho, com movimentos curtinhos, movimentos não precisam acelerar tanto. E aos poucos, se você está sentindo que está fácil o treino, você vai incrementando, você vai saltando mais alto, você vai fazendo exercício com mais explosão. E quando você for ver, você já está fazendo 15 minutos desse treino. Beleza? Juju, tempo real aqui para todo mundo, explica por que o treino HIIT é bom. Porque deixa a pessoa assim, sem fôlego, morrendo. Galera, o treino HIIT ele é ótimo por quê? Porque ele é um treino de alta intensidade, ele tem um impacto metabólico maior do que os treinos comuns. Por exemplo, se você for fazer uma caminhada de uma hora na praia, fazer um treino desse de cinco minutos, o impacto metabólico é maior. Então você, com cinco minutinhos, você consegue ter o resultado de uma caminhada de uma hora ou até mais resultado. Beleza, galera? Bom, pessoal, então é isso aí. Terminamos mais um treino. Espero que vocês tenham gostado da participação da Juju, que fazia tempo que não participava aqui do canal, né? Verdade. Galera, espero que vocês tenham gostado do treino e eu vou pedir um favorzinho para vocês. Se vocês gostam desses treinos aqui do meu canal, não deixem de se inscrever no canal da Juju, que é o canal Segundo Eu Começo, não é isso, Juju? Isso. O que você tem lá de bom? Qual a diferença do seu canal e do meu? Lá eu faço os treinos completos e posto para vocês fazerem junto comigo, os treinos que a Rafa monta. É isso aí, tudo em tempo real. Então você vai assistindo e vai fazendo junto com a Juju. Beleza, galera? Então, um abraço para todos, um bom Natal para todos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!